Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff inaugura a EB1, estação de bombeamento do Eixo Norte, que tem a seguinte função, ela pega a água do canal e impulsiona numa altura que neste caso é de 36 metros, o equivalente a um prédio de 12 andares, para este canal que vai levar a água para dois reservatórios que estão a 45,9, 46 quilômetros de distância, os reservatórios de Tucutu e de Terra Nova, aqui em Cabrobó, no interior de Pernambuco. As estações de bombeamento são fundamentais para fazer essa água ser impulsionada do rio São Francisco para os estados que vão receber a água, no caso Ceará, o próprio estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Essa estação de bombeamento, a EB1, que vai ser inaugurada nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, tem a capacidade de bombear 25 metros cúbicos de água por segundo e vai no sentido norte para a direção da Paraíba e também do Ceará e Rio Grande do Norte e passando pelo estado de Pernambuco.